No mundo do crime, existem aqueles que operam nas sombras, cujas ações e mentes desafiam a própria compreensão da humanidade. Eles são os predadores mais horripilantes, os manipuladores mais habilidosos e muitos têm nomes que ecoam nas salas de interrogatório do FBI, causando arrepios até nos agentes mais experientes, que são essas pessoas que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Pocker e o vídeo de hoje é pessoas que até o FBI têm medo. Jamie Ozuna é um criminoso bastante conhecido nos Estados Unidos, famoso por sua aparência perturbadora e personalidade cruel. Ele ganhou notoriedade em 2011, quando foi preso pelo assassinato brutal de Ivete Pena, uma mulher de 37 anos em um hotel em Baxfield, na Califórnia. Ozuna foi condenado em 2017 por esse crime, mas o que realmente o tornou infame foi sua postura arrogante e indiferente durante o julgamento. Ele frequentemente zombava das vítimas, não demonstrava nenhum remorso e fazia declarações ameaçadoras, usando uma estética sombria com tatuagens no rosto que lembram uma caveira. Antes mesmo do assassinato de Pena, Ozuna já era conhecido pela polícia com um histórico de abusos e violência. Ele cresceu em uma família disfuncional marcada por abusos físicos e psicológicos, além de problemas com drogas que o levaram a uma vida de crime. Em 2019, o caso de Ozuna voltou a ganhar destaque quando ele foi acusado de assassinar brutalmente seu companheiro de cela, Luiz Romero, na prisão estadual de Corcoran, na Califórnia. O crime foi chocante pela extrema violência. Ozuna decapitou Romero e mutilou seu corpo de maneira horrível. Esse ato brutal rapidamente ganhou as manchetes e chocou tanto as autoridades quanto o público. Com uma combinação de atos macabros, atitudes arrogantes e uma aparência assustadora, Ozuna se tornou uma figura notória no mundo do crime, sendo muitas vezes descrito como um exemplo extremo de crueldade humana. A polícia de Little Rock, Arkansas, nos Estados Unidos, está à procura de um suspeito de serial killer ligado a pelo menos quatro ataques à faca, aparentemente aleatórios, três dos quais resultaram na morte das vítimas. O suspeito ainda não identificado está sendo procurado por sua conexão com uma série de ataques violentos ocorridos entre agosto de 2020 e abril de 2021. A polícia divulgou algumas imagens de câmeras de vigilância que mostram o suspeito, descrito como um homem negro com mais de 1,80m de altura. No entanto, as filmagens são noturnas e borradas, o que contribui para um ar ainda mais sombrio em torno do caso. Devido à gravidade dos crimes e à dificuldade de identificação, o criminoso foi apelidado de estripador de River City. Em um comunicado em vídeo, o chefe da polícia de Little Rock declarou que todas as quatro vítimas foram atacadas aleatoriamente nas primeiras horas da manhã, recebendo inúmeras facadas sem nenhum motivo aparente. O delegado também anunciou uma recompensa de 20 mil dólares por informações que levem à prisão do suspeito, além de alertar a população sobre os cuidados ao saírem de casa nas primeiras horas da manhã, período em que o criminoso costuma atacar qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Dale Housner e Samuel Deitman foram dois criminosos que aterrorizavam a cidade de Phoenix, no Arizona, lá nos Estados Unidos, com uma série de tiroteios aleatórios entre 2005 e 2006. Conhecidos como serial shooters, atiradores em série, eles espalharam pânico pela cidade, deixando um rastro de mortes e feridos que alarmou a população local. Dale Housner, um fotógrafo que trabalhava em eventos esportivos, escondia uma personalidade perturbadora e uma indiferença brutal em relação às suas vítimas. Seu parceiro Samuel Deitman já tinha um histórico de pequenos crimes antes de se envolver com Housner. Embora Deitman tenha participado ativamente dos tiroteios, ele foi descrito como mais vulnerável e influenciado por Housner. Juntos, eles usaram armas de fogo em ataques aleatórios a pedestres, ciclistas e até animais domésticos como cães e cavalos, o que aumentou ainda mais o terror da comunidade. Entre maio de 2005 e agosto de 2006, eles realizaram mais de uma dúzia de tiroteios, resultando em pelo menos oito mortes e dezenove feridos. Os dois foram presos em agosto de 2006 após uma investigação intensa. Deitman cooperou com as autoridades e forneceu detalhes sobre os crimes enquanto Housner negou as acusações e manteve uma postura desafiadora. Dale Housner foi condenado por seis acusações de assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte, mas ele tirou a sua vida na prisão em 2013 enquanto aguardava a execução. Samuel Deitman, por sua cooperação, escapou da pena de morte e foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Charles N.G. e Leonard Lake são lembrados como dois dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos. Eles foram responsáveis por uma série de assassinatos brutais durante os anos 80. A dupla sequestrou, torturou e assassinou diversas vítimas em uma propriedade rural na Califórnia, com crimes que chocaram o país pela extrema crueldade e meticulosidade. Leonard Lake, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, nascido em 1945, demonstrou comportamentos violentos desde cedo e tinha uma obsessão por controle e submissão. Inspirado pelo livro The Collector, de John Fowles, ele desenvolveu fantasias de escravidão sexual. Após servir no Vietnã, Lake começou a planejar a construção de um bunker onde ele poderia realizar essas fantasias, sequestrando e subjugando mulheres. Charles N.G., nascido em Hong Kong em 1960, também tinha um histórico problemático. Depois de se mudar para os Estados Unidos e ser expulso do corpo de fuzileiros navais por roubo, N.G. conheceu Lake. Juntos, eles formaram uma parceria letal, baseada em visões distorcidas de poder e controle, principalmente sobre mulheres. Entre 1983 e 1985, a dupla sequestrou e torturou e matou várias vítimas. O bunker subterrâneo de Lake, construído em sua propriedade no condado de Calaveras, na Califórnia, foi o local onde os crimes ocorreram. Ali as vítimas eram mantidas em cativeiro, torturadas e, em muitos casos, abusadas antes de serem mortas. O horror desses crimes foram agravados pelo fato de que as torturas eram gravadas em vídeo, com Lake e N.G. expressando suas ideologias de controle e domínio nas gravações. Além das vítimas femininas, eles também tiraram a vida de homens e crianças, muitas vezes para eliminar testemunhas ou roubar os seus pertences. Acredita-se que entre 11 e 25 pessoas tenham perdido suas vidas, embora o número exato seja incerto devido ao desmembramento e a queima de corpos. O reinado de terror chegou ao fim em junho de 85, quando Charles N.G. foi pego roubando suprimentos em uma loja em São Francisco. Leonard Lake foi preso durante a abordagem policial, mas ele tirou sua vida ingerindo cianeto escondido em sua roupa. N.G. conseguiu escapar para o Canadá, onde ele foi preso por outros crimes. Após uma longa batalha judicial, N.G. foi extraditado para os Estados Unidos em 91. Em 99, ele foi condenado por 11 assassinatos e sentenciado à morte, encerrando um dos casos mais perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. O assassino do alfabeto é um dos casos mais enigmáticos da história criminal dos Estados Unidos, com crimes que chocaram a cidade de Rochester, em Nova York, no início dos anos 70. O serial killer ganhou esse apelido por causa de um padrão bizarro envolvendo as vítimas. Todas as meninas que perderam suas vidas tinham iniciais do primeiro nome e sobrenome iguais, e seus corpos foram encontrados em cidades cujos nomes começavam com a mesma letra. As três vítimas confirmadas desse padrão foram Carmen Collum, Wanda Walskovich e Michelle Maenza, todas entre 10 e 11 anos de idade. Carmen Collum desapareceu em novembro de 71 enquanto voltava para casa. Seu corpo foi encontrado dois dias depois em uma área rural perto de Chertville. Wanda Walskovich foi sequestrada em abril de 73 enquanto voltava da mercearia. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte ao lado de uma estrada na cidade de Webster. Michelle Maenza foi a terceira vítima, desaparecendo em novembro de 73 após sair da escola. Seu corpo foi encontrado dois dias depois em Macedon. O padrão alfabético das iniciais iguais, tanto nos nomes das vítimas quanto nas cidades onde seus corpos foram encontrados, intrigou a polícia e gerou uma grande atenção na mídia. Investigadores seguiram várias pistas, mas o caso nunca foi resolvido. Muitos suspeitos foram interrogados ao longo dos anos, mas ninguém foi formalmente acusado. Um dos principais suspeitos foi Joseph Neisel, um serial killer que foi condenado por uma série de assassinatos na Califórnia nos anos 70, onde ele também tirou a vida de mulheres com iniciais repetidas. No entanto, apesar das semelhanças, não foram encontradas provas conclusivas que o ligassem aos assassinatos em Rochester. Até hoje, o assassino do alfabeto permanece um mistério. Charles Tex Watson É uma figura central nos infames assassinatos cometidos pela família Manson, em 1969, que deixaram uma marca perturbadora na história criminal dos Estados Unidos. Nascido em 1945, Watson teve uma infância aparentemente comum no Texas, mas durante a adolescência ele começou a se rebelar contra as normas e distanciou-se da família. Ele acabou se mudando para a Califórnia, onde foi atraído pela contracultura hippie. E em 1968, ele se uniu à seita liderada por Charles Manson. A família Manson era a mistura de comunalismo, filosofia espiritual e doutrinas psicodéricas, com Mason no centro, exercendo um controle absoluto sobre seus seguidores. Watson tornou-se um dos membros mais leais e foi um dos principais executores dos assassinatos brutais orquestrados por Manson. O crime notório ocorreu em agosto de 1969, quando Watson, junto com outros membros da seita, invadiram a casa da atriz Sharon Tate, que estava grávida de oito meses. No ataque, cinco pessoas perderam a vida, incluindo Tate, em um ato de extrema violência que chocou o mundo. Na noite seguinte, o Watson participou de mais um ataque, dessa vez contra o casal Leino e Rosemary LaBienca, que também foram assassinados brutalmente em sua casa. Watson desempenhou um papel ativo nesses assassinatos, sendo responsável por muitas das facadas, mostrando uma crueldade impressionante. Após uma investigação intensiva, Watson foi preso em 1971, junto com outros membros da família Manson. Ele foi julgado e condenado por vários assassinatos em primeiro grau. Recebendo inicialmente a pena de morte, no entanto, em 1972, a Califórnia aboliu temporariamente a pena de morte e sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Desde então, Watson passou a maior parte de sua vida na prisão, onde, de maneira controversa, se declarou um cristão renascido e até mesmo escreveu livros sobre sua redenção. William Bonning Infamemente conhecido como o assassino do caminhão. Ele aterrorizou a Califórnia durante o final da década de 70 com uma série de assassinatos brutais. Ele é lembrado por sequestrar e matar pelo menos 14 jovens, tornando-se um dos serial killers mais temidos da história dos Estados Unidos. Nascido em 1947, Bonning teve uma infância marcada por abusos e problemas familiares. Seu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial, era alcoólatra e sua mãe sofria de problemas mentais, criando um ambiente instável. Desde jovem, Bonning apresentou comportamentos problemáticos, sendo internado em várias instituições de reabilitação. Esses traços violentos se intensificaram durante a adolescência, levando-o a se envolver em crimes menores antes de se tornar um assassino em série. Entre 79 e 80, Bonning sequestrou e tirou a vida de jovens, muitos dos quais eram meninos vulneráveis e sozinhos com idades entre 12 e 19 anos. Ele atraía suas vítimas para seu caminhão, onde simplesmente torturava e tirava a vida. Após os assassinatos, ele cometia atos com os corpos, e em seguida os descartava em lugares isolados. Acredita-se que a maioria de suas vítimas eram compostas por meninos homossexuais, ou vistos como tal, tornando os crimes ainda mais perturbadores. A captura de Bonning aconteceu em 1980, após a polícia encontrar o corpo de uma de suas vítimas. Sua prisão resultou na descoberta de outros corpos enterrados em eras remotas, revelando a extensão de seu crime. Apesar de ter se declarado inocente durante o julgamento, as evidências contra ele eram irrefutáveis. Em 82, Bonning foi condenado por 14 assassinatos e sentenciado à morte. Em 96, William Bonning foi executado por injeção lotal, tornando-se um dos primeiros criminosos a enfrentar essa forma de execução na Califórnia. Sua história continua sendo um dos exemplos mais aterrorizantes de crueldade humana. O caso do Doodler é um dos mistérios mais enigmáticos e perturbadores da história criminal da Califórnia. Entre 74 e 75, esse serial killer atormentou a comunidade LGBT na área da Baia de São Francisco, atraindo suas vítimas de forma aparentemente inofensiva com suas habilidades artísticas. O ablido Doodler foi dado porque o assassino desenhava esboços de suas vítimas e de outros homens em bares e praias antes de levá-los para locais exilados, onde cometia os assassinatos brutais. O Doodler é acreditado com pelo menos 5 assassinatos de homens homossexuais, mas acredita-se que possa haver mais vítimas. As mortes, caracterizadas por múltiplas facadas, ocorreram em um período de crescente visibilidade da comunidade LGBT, mas também de grande discriminação e violência contra essa população. A natureza brutal dos assassinatos e o fato de o assassino ter se aproximado das vítimas de forma amigável antes de atacar só aumentaram a perplexidade das autoridades e da comunidade local. Apesar das investigações, o Doodler nunca foi identificado. O contexto da época em que os crimes de ódio e violência contra a comunidade homossexual eram muitas vezes subnotificados ou tratados com desdém dificultou então o processo das investigações. Além disso, medo de represálias ou discriminação pode ter impedido potenciais testemunhas de cooperar com a polícia. Em 2019, a polícia de São Francisco reabriu o caso na esperança de que novas tecnologias forenses como análise de DNA pudessem finalmente desvendar a identidade do Doodler. No entanto, até hoje o caso permanece sem solução, mantendo seu status de um dos mistérios criminais mais intrigantes e dolorosos dos Estados Unidos. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, fui, tchau!